Olá, bom dia. Eu me chamo Vanessa Santos. E se você está cansado e abatido de tantas lutas e provações e já não aguenta mais sofrer, eu vim aqui nesta manhã para te dizer que o Senhor te ama muito e que ele pode mudar completamente a sua vida e trazer o refrigério que você tanto precisa. Deus criou todo o universo e tudo que nele há e nos criou para realizar aqui na terra o teu propósito de nos salvar. O Senhor está entre nós e ele quer habitar em nós. Deus quer fazer morada em você e no seu lar estar com a sua família cuidando dos seus filhos e derramando o seu amor entre nós. Então abra o seu coração para Deus e permita que ele tome conta da sua vida e mude a sua história. Deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários que nós vamos orar e entregar ao Pai. Curta e compartilhe essa mensagem para que ela salve mais vidas. E vamos entregar com toda a nossa fé os nossos desejos para Deus. Senhor, muda minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Profetize com fé e entregue para Deus. Hoje é sábado, dia 28 de agosto de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos entrar em Tua presença e sentir o Teu amor por nós. Senhor, toca o nosso coração aflito e acalma a nossa angústia e o nosso desespero. Livra-nos de tudo o mal e nos afasta de tudo o que não pertence a Ti. Coloca a Tua destra sobre nós, Senhor, e nos abençoa com Tua graça e poder. Cerca-nos de todos os lados e nos proteja das garras dos homens maus e violentos. Expulsa os inimigos ao nosso redor. Tira toda a madilha que colocaram para nos destruir. Afasta-nos das ciladas que os adversários fizeram contra nós. Elimina os espinhos e pedras do caminho. Corta os laços de morte e nos fortalece com Seu imenso amor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de tudo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos estar mais perto de Ti e conhecer as Suas verdades. Ensina-nos a buscar a Tua presença e a viver pela Tua palavra. Restaura as nossas vidas e restitui tudo aquilo que tiraram de nós. Recupera o que foi perdido, Senhor. Renova a nossa coragem e a nossa disposição e nos traga esperança. Concede-nos o livramento de toda a obra do maligno e de todo o poder do mal. Revela-nos como podemos aprender mais das Tuas leis. Determina que todos os Teus propósitos irão se cumprir em nossas vidas. Porque as Tuas bênçãos vão ser derramadas sobre nós. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 17. E diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor nos diz para afastarmos do pecado. E de todos que vivem no pecado. O Senhor nos diz para não tocarmos nas coisas impuras, porque assim nos receberá. Oh, Pai amado, ajude-nos então a nos afastarmos das más companhias. E não nos sentarmos na roda dos escabecedores e de todos aqueles que têm prazer na maldade. Livra-nos das tentações, meu Deus, e de todos aqueles que vivem em pecado. Que se alimentam dele e que trabalham para as trevas. Mostra-nos quais escolhas devemos tomar. Seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Concede-nos a tua amadura, abriga-nos debaixo das tuas asas e nos protege com a tua espada do Espírito. Pois tu és o nosso soberano Deus, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso conselheiro, O nosso libertador e o nosso advogado fiel. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Oloei e retiro o alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que entre com a tua providência na vida deste irmão e desta irmã, que me acompanhe agora em oração e que mude a tua história. Vai restaurando, meu Deus, cada coração machucado e derrama o teu bálsamo curador sobre cada ferida. Expulsa, meu Deus, toda a doença do corpo e da alma. Vai tratando, meu Pai, cada um e deixando ir toda a amargura, ressentimentos, tristeza e dor. Elimina, Senhor, toda ansiedade, depressão, insegurança e desequilíbrio emocional. Vai entrando, meu Pai, em cada vida e transformando com o poder do teu Espírito Santo e trazendo a sua prosperidade, o sucesso e a sua desejada vitória. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto